O meu contato com escolas de maneira geral começou com a minha profissão. Eu sou de uma cidade bem pequena, onde eu estudei na mesma escola a vida toda e voltei para lá depois de formada para trabalhar pela prefeitura e comecei a atender as crianças que vinham dessa mesma escola. E sempre me assustou a deterioração que a educação teve nos anos que eu fiquei fora, os cinco anos que eu fiquei fora desse espaço. E com a Luísa, com a minha filhinha, ela ganhou o primeiro livro e ainda estava na barriga. Eu sempre fui uma leitora voraz e eu sempre fui uma apaixonada pela escola. Então, não só com ela, mas com os amiguinhos dela, com os filhos dos meus amigos, com as professoras. Eu procuro sempre estar junto, cuidando, ajudando, participando. E a gente vive hoje um mundo muito letrado. E me assusta, às vezes, dentro da minha profissão, encontrar crianças que leem, mas não conseguem entender o que estão lendo. Então, eu acho que o meu papel de educadora começou antes, antes de ser mãe, antes de ter a Luísa na minha vida. Mas de estar junto com as outras crianças, com os adolescentes que eu atendi, com as mães dos pacientes que eu tive ao longo da minha profissão. E junto com as escolas, eu também trabalhei com professores durante um pequeno período, mas de sentar e discutir, repensar como que a gente pode fazer melhor. Porque eu acredito que a escola, ela não é só um lugar para se ensinar algumas regras de determinadas disciplinas, mas é um espaço de convívio, é um espaço de afetividade. Eu acho que a gente traz para a nossa vida, a nossa vida fora, todo o convívio que a gente tem dentro da escola. Então, eu acredito que a escola tem que ser um lugar bacana, um lugar divertido, um lugar gostoso, que tenha amor, que tenha afeto, junto com o que a gente tem de necessidade de aprender o que está aí. E as disciplinas, o que a escola tem de função de educação formal, eu acho que vai além. Então, o meu papel na educação da minha filha vai além da educação dela. Eu acho que é estar junto, cuidar. Ela gosta da escola, ela gosta de aprender, ela está começando a ler. É fantástico observar isso e é fantástico conviver com tudo isso, e não só com ela. Acho que com o entorno, onde a gente está, essa função de educadora tem que estar presente. Eu vivo isso todos os dias e há muito tempo, não só agora.